Uma novidade ótima para quem está passando por tratamentos difíceis de doenças é o uso da ozonioterapia. O que muita gente não sabe é que essa técnica pode ajudar no tratamento contra a obesidade, o câncer e até contra o vírus da AIDS. O ozonio entra sob pressão na célula cancerígena e acaba com o fenômeno da fermentação, porque a célula cancerosa não sobrevive com o oxigênio. Como toda parte da medicina, a gente tem que empregar precocemente, logo no início da doença. Depois, na fase terminal, já não é mais possível. Com aplicações simples no combate à obesidade, a ozonioterapia age na doença e também na parte estética. E o ozônio tem essa função muito grande, porque ele emite óculos nítricos, dá uma vasodilatação, melhora a circulação, aumenta a circulação, fazendo com que a pessoa use, como se usasse, uma tiroxina, um hormônio da tireoide para acelerar o metabolismo. Então, o próprio ozônio faz um efeito dessas drogas para emagrecimento. O efeito local, ele é usado como lipolítico. Ele atua diretamente na célula, um efeito igual à carboxoterapia. Já tem um trabalho de 5 mil casos, 5 mil casos na Alemanha, documentado do uso do ozônio no HIV. Desses 55 mil casos, me parece que menos de 10 óbitos. O ozônio, ele atua no vírus HIV e todos os vírus, penetrando através da película da membrana que envolve o vírus. Essa película é muito fina, então o ozônio penetra, destrói o HIV, o vírus, e depois de ser destruído e fragmentado, começa a circular na corrente sanguínea e o organismo entende aquilo como um corpo estranho e fabrica vacinas, remédios, vacinas para aquele vírus. Uma técnica simples e eficiente que pode ser uma grande aliada da saúde.